Ok, todos me ouvindo? Ok, aí atrás, está ouvindo? Tá, pessoal, boa tarde então. Eu vou falar sobre GPT, que é alguma coisa muito nova aí para a gente e muito importante que tenhamos conhecimento disso. Isso aí é basicamente uma nova geração de imposições de trabalho com disco. Então vamos ver do que se trata. Só um instante, por favor, tem uma falha aqui que está sem a bateria. Resolvido. Então eu vou seguir esses tópicos que estão aí, começando a falar pela geometria de disco, para depois poder abordar justamente o que é o GPT, onde a gente vai chegar com isso. Então a parte inicial, geometria de discos, que é importante para a gente entender como os discos funcionam. Os discos, então, eu vou dizer que, vamos considerar um disco como sendo um HD, como sendo um pendrive, ou outro tipo de disco aí que faça armazenamento. Na verdade, o pendrive, ele é uma simulação do HD. Então tudo que a gente tem no HD realmente, a gente tem no pendrive virtualmente. E só para não haver confusão, eu vou dizer que os discos são formados por pratos. Então se a gente der uma olhada dentro de um disco, de um HD, nós vamos ver no caso desse aqui, que nós temos aqui um prato, outro prato, mais outro, mais outro, mais outro. Dá para visualizar aqui cinco pratos nesse caso. Antigamente, inclusive, os pratos, eles eram reais. Quando dizia que tinha, por exemplo, quatro pratos, ele realmente tinha quatro pratos. Hoje em dia isso pode ser virtual. Dizer que tem quatro, mas quando você abre só tem um. Porque são divisões em zonas, nas quais uma zona mais externa é um prato, e outra mais interna é outro prato. Isso compensa um pouco o leis da física também, pela velocidade de rotação, que no ponto exterior de um disco é sempre maior a velocidade do que no ponto interior e etc. Os pratos, então cada prato desse aqui é dividido em trilhas e setores. As trilhas são círculos concêntricos, então você vai ter círculos aqui em cima, e elas não se tocam, são círculos todos concêntricos, não se tocam. E as trilhas, acho que todo mundo aqui aprendeu isso, pelo menos quem fez faculdade sabe isso que eu estou falando, que as trilhas são círculos, e os setores também a gente aprende bem isso, que são como pizzas, como se eu tivesse radiais, então eu tenho aqui um raio saindo daqui, outro para cá, outro para cá, outro para cá, e aí essa fatia de pizza seria um setor. Todo mundo aprendeu isso em todos os livros e todas as faculdades e tudo mais. Alguém aprendeu diferente? Não? Tá. Mas na sua grande maioria você leu em algum lugar? Então você não vale. Mas todo mundo aprende isso nas faculdades e nos livros, mas isso está errado, não é assim que funciona. Todos os livros e todo mundo que ensinou isso, está colocando o assunto de uma forma equivocada. E isso é muito importante que eu vou falar agora. Então, a trilha que a gente aprende em absolutamente todos os livros que é aquela pizza, não é aquela pizza. Se a gente fizer uma divisão desse disco, então, nós vamos ver o que eu falei antes, que estão aqui os círculos concêntricos e as radiais saindo. E para a gente, normalmente, uma área tipo essa daqui é um setor, mas, na verdade, o setor é a interseção da trilha, da radial, digo, sobre a trilha. Então, isso aqui, por exemplo, é um setor. Onde a radial intercepta, a trilha, esse pedacinho é o setor. Então, se a gente olhar do outro lado, fica mais fácil de ver, aqui nós temos um setor, outro setor, outro setor. Tem três setores aqui. O setor não é tudo, o setor é cada um desses. E cada setor tem 512 bytes de tamanho. Isso é um padrão. Então, quando você pega, por exemplo, um pendrive, nesse pendrive, ele vai dizer que tem tantos setores. Não tem disco, é eletrônico, mas é uma simulação eletrônica da coisa. Então, o que acontece? Nessa simulação de ser eletrônico, você vai ter as trilhas dos setores. Cada setor tem 512 bytes. Então, em qualquer disco, a medida é essa daqui. Os setores populam os cilindros. E é justamente no setor que nós colocamos as informações, é em nível de disco. Então, qual é o tamanho de um disco? É a quantidade de setores que ele tem, vezes 512. Esse é o tamanho. Então, essa ideia de setor é muito importante. Aí, nós estamos acostumados, desde a década de 80, a trabalhar com BIOS e MBR. A BIOS, que é o Basic Input Output System, Sistema Básico de Entrada e Saída, ela foi criada por IBM PC. Então, o IBM PC, ele gerou o padrão PC, que é o padrão que muitos de nós usamos até hoje. Ou seja, alguns usam outros padrões, quando estão usando, por exemplo, alguma coisa Mac. Mas, na linha PC, nós temos um padrão estabelecido na década de 80. Os computadores triviais até hoje são PC. Meu notebook é PC, por exemplo. Meu computador em casa é PC também. Então, essa linha, vamos dizer assim, esse padrão PC da IBM, e, consequentemente, o primeiro computador deles foi criado, lançado em 12 de agosto de 81. Então, BIOS e MBR são de agosto de 81, até hoje, porque é um padrão. Padrão mudou, deixou de ser aquele padrão, vira outro. Então, até hoje, nós estamos trabalhando, quem trabalha com BIOS e MBR, está trabalhando com o padrão da década de 80. Ele possui um, o PC, ele possui um código de ROM projetado pelo Dave Bradley, a BIOS, no caso, desculpe, tem um código de ROM pelo Dave Bradley, e trabalha em conjunto com o MBR. Então, a BIOS está lá, embarcada, tanto como hardware, como software, na placa, e o MBR, no início do disco, que usa padrão MBR. O que é o MBR? Então, ele foi idealizado para ser utilizado com MS-DOS, Então, a Microsoft também participou dessa construção, dessa padronização. E é por isso que disse que você está utilizando um disco com área inicial padrão 2, porque é o MBR, no caso. O MBR, ele ocupa um setor de disco. Muitos aqui já sabiam que o MBR ocupava 512 bytes, mas não tinham nunca, talvez, associado isso com um setor de disco. Então, essa questão do setor de disco é por isso, porque são as divisões do disco, é o mínimo que você ocupa. Então, a MBR, de novo, falando em outras palavras, ela está limitada a um setor. Esse setor de disco, então, essa MBR, ela é dividida em três partes. Na primeira parte, ela tem uma área para gestor de boot, que tem 446 bytes. Isso causou, inclusive, o desaparecimento do Lilo. Quem já trabalhou com Lilo? Levanta o braço, só para ter uma ideia. Muita gente. Por quê? Porque o Lilo, ele era um sistema único. Então, ele tinha que ser embarcado lá no MBR. E para você embarcar o Lilo no MBR, você tinha 446 bytes. E acabou, porque o Lilo é único. O GRUB, que é o que nós usamos hoje, ele possui dois estágios. Um embarcado no MBR e o outro lá dentro do disco. Então, esse que está embarcado no MBR, que é o primeiro estágio, a função dele é enxergar o interior do disco. Para isso, ele tem que conhecer File Systems, NTFS, FAT, X2, X3, X4, RISER. Ele tem que conhecer File Systems, esse primeiro estágio que está no MBR, para ele enxergar o conteúdo da partição, que está formatado com o File System. E aí, ele funciona como um anzol. Ele puxa lá de dentro o segundo estágio. E aí que está a grande superioridade do GRUB sobre o Lilo. O Lilo entrava inteiro no MBR, naqueles 446 bytes. O GRUB só entra no primeiro estágio, que puxa o segundo. Sendo que o segundo, agora que está no disco, pode ter o tamanho que você quiser. Então, novas tecnologias podem ser implementadas no GRUB. No Lilo já não dava mais espaço. Mas, eu comecei a falar, então, que o MBR possui três áreas. A primeira é de gestor de boot. A segunda, que nós vamos ver já já, é a área de tabela de particionamento. E tem uma última área de dois bytes, que é a de assinatura. Assinatura, dentro de um disco, marca que alguma coisa terminou. Às vezes um File System, às vezes uma área. Nesse caso, marca que terminou o MBR. A assinatura de disco, são sempre os hexadecimais 55AA. Ele utiliza, então, a tabela de particionamento. Essa tabela de particionamento do MBR, ela tem 64 bytes. E pode controlar até quatro partições. Cada partição, o controle dela gasta 16 bytes. Então, 16 vezes 4, 64. Você poderia ter até quatro partições com o MBR. E aí que está o grande problema desse esquema de MBR. O MBR, ele limita o disco, pela área que ele controla e tudo mais, a 2 elevado a 32 setores. Então, na verdade, você pode ter um disco de 2 elevado a 32 setores. Ou seja, 2 elevado a 32 vezes 512. Que dá 2,2 terabytes. Ou seja, com o MBR, você não pode ter um disco de 3 terabytes. Só pode ter até 2. E acabou. Por isso que o MBR entrou em extinção. E aí que entra o GPT. O GPT é um novo padrão que suplanta isso. Aqui, para vocês entenderem como é o MBR, o esquema eu já falei, mas para vocês entenderem, você tem a área de gestão de boot, seguido por 4 áreas de controle de partição, seguido pela assinatura. Então, isso tudo dá 512 bytes. Originalmente, você só poderia ter 4 partições no padrão PC. Até hoje é assim. Um dia, os discos foram aumentando. Meu primeiro disco, por exemplo, tinha 10 MB, meu primeiro HD. E eles foram aumentando, aumentando. E alguém falou assim, opa, 4 partições a pouco. E agora? Aí entrou a tal da partição estendida. A partição estendida, ela dá origem às lógicas. Então, nós podemos botar dados nas primárias e nas lógicas. E a estendida seria o controle das lógicas. A estendida, na verdade, ela é tratada como uma primária. Aqui ficam as partições primárias, nesses quatro exógenos. E a estendida é tida como uma primária. A BIOS, que trabalha com o MBR, na hora do boot, por exemplo, ela só enxerga isso aqui. Ela não enxerga nada fora daqui. Então, a primeira grande diferença da partição primária para a partição lógica é que só a partição primária da boot lógica não dá. Porque a BIOS não enxerga. Adiantando um pouco, isso vai estar em outros slides, mas como funciona essa estendida? A estendida, ela ocupa um desses slots e cada slot tem a capacidade de controlar apenas uma partição. Lembram? Então, a estendida controla a primeira lógica. Somente. Aí, quando você chega na primeira lógica, você vai ter no início dela um negócio chamado EBR, Extended Boot Record, que é uma extensão do MBR. O que tem na EBR? De novo, quatro slots, dos quais você usa dois. O primeiro slot controla a própria partição. A própria partição. E o segundo, ele aponta para a próxima, como se fosse um desses. Então, no final, fica assim. Você coloca uma estendida aqui. Ele aponta para a primeira lógica. Ok. Chegou na primeira lógica, você tem um EBR, que aponta para a próxima lógica, que contém um EBR, que aponta para a próxima lógica, que contém um EBR, que aponta para a próxima lógica. E assim vai. Isso quer dizer que, se você perder uma das lógicas, você perdeu todo o restante que está atrás dela. Motivo pelo qual a gente nunca deveria usar a partição lógica na vida. Somente primária. Então, isso foi uma maracutaia, vamos dizer assim, tecnológica de anos 90, talvez, para você conseguir ter mais de quatro partições em disco. Então, nós já vimos vários problemas do MBR. Esse aí já é mais um deles. Só amarrar meu sapato para eu não ficar... Bom, então, isso aqui já foi falado, só controla quatro partições, são as primárias. Para suplantar isso, foi criada a estendida, que permite o uso de lógicas. A partição estendida só controla a primeira lógica. Cada partição lógica possui o seu próprio controle e o encadeamento com a próxima, o EBR. E se uma partição lógica for perdida, todas as outras serão. O padrão BIOS, então, com isso que nós vimos, começou a desaparecer em 2009. Se vocês compraram um computador de 2007 para cá, ele já não usa mais BIOS com MBR. Provavelmente, em 2010, já não usa. Em 2011, 2012, com certeza. Ele não tem mais BIOS com MBR. Ele já está usando UFI com GPT. já é outro padrão. Ou seja, vocês já estão usando isso. Essa é que é a verdade. Então, o EFI substitui a BIOS, é um padrão proposto pela Intel, na década de 90 ainda. E ele quer dizer isso aí. Unified Extensible Firmware Interface. A Intel criou isso lá pelo iniciozinho da década de 90, para substituir BIOS. Isso estava na mão da Intel. Em 2005, foi criada uma aliança. Na verdade, para a Intel, isso se chamava somente EFI. Unified é quando virou aliança. Vários fabricantes entraram na jogada. Então, de 2005 para cá, você teve outros participantes que hoje, dentre outros, você tem a Intel, a AMD, a Apple, Dell, HP, IBM, Lenovo e outros. Ele só oferece hoje em dia suporte à arquitetura PC de 32 bits, PC de 64 bits, ARM e Itanium da Intel. O IA64 é o Itanium. Que foi a primeira tecnologia 64 bits da Intel. Não é computador caseiro, Itanium. Era nível servidor. E é um padrão totalmente diferente dos 64 bits que a gente usa em casa. Era, na época, uma tecnologia cara, lançamento, voltado para servidor e tudo mais. O EFI trabalha, então, com GPT no lugar do MBR. MBR é coisa de BIOS. E uma grande sacada, uma grande jogada, é que o EFI é um firmware. Ou seja, ele pode ser, a qualquer momento, atualizado, trocado, modificado em determinados pedaços, parâmetros que não causem incompatibilidade. Como vocês podem ver aqui nessa figura, nessa imagem, vocês vão ter esse firmware trabalhando entre o sistema operacional, no seu primeiro estágio, o seu loader, mas entre o sistema operacional e o hardware. Então, ele é totalmente flexível, como eu já falei. O site da aliança é esse daqui. Vamos ver como funciona, então, o GPT, que é o particionamento do EFI. É como se fosse o MBR dele. Bom, GPT, quer dizer, Guid Partition Table. Esse Guid, muitos já devem ter ouvido falar em outros tipos de utilização. Por exemplo, hoje em dia, Linux e outros sistemas operacionais não chamam mais um dispositivo qualquer, principalmente disco, uma partição de disco, um file system, pelo nome da partição, tipo barra dev, barra sda2. Ele chama por um número. Esse número é um identificador único, mundial. Então, o Guid é aquilo ali, Global Unique Identifier, que é um identificador único, global. É um número grande, gerado com alguma parte lógica vinculado ao hardware, às vezes o número de série, e alguma parte lógica podendo ter aleatoriedade, e que, teoricamente, é o único no mundo. Ou seja, acabou aquele problema de você pegar esse disco nessa máquina Linux, por exemplo, e colocar nessa máquina. Mas já tinha um disco nessa máquina. Então, aquele sda que entrou como sdb, danou-se. Como ele é que é sdb, se você botar por ele, não buta, porque o sistema que está dentro dele está chamando sda. Não, agora ele vai chamar o número Guid. Que só aquele HD tem. Então, independente de quem seja ele, em termos de hardware, ele vai funcionar, ele vai botar. Uma das lógicas de Guid é essa. Tem outras lógicas, outras aplicações. Tem milhões de aplicações. Então, você pode chamar, por exemplo, um fstab pelo Guid, e não pela partição pelo dispositivo. Você pode usar label também, é outra saída, mas o Guid é o mais interessante hoje em dia. O Guid, ele trabalha com LBA. Antigamente, a gente tinha o padrão CHS, que seria cilindros, cabeças e setores, mas esse padrão antigo de disco, ele é limitado a 8 gigabytes de disco. Com o advento do LBA, que foi ainda na década de 90, nós superamos esse limite de 8 giga. E ele endereça, então o GPT endereça, até 2 elevado a 64 setores, ou seja, 9.4 zettabytes. Zettabytes, para quem não tem ideia do que seja, tem uma tabela que mostra isso. Então, nós podemos ter discos até 9.4 zettabytes. Enquanto, hoje em dia, a gente está trabalhando com discos de terabyte, normalmente. e já está em algumas tecnologias de maior porte, já tem PETA. Nós podemos chegar até zeta. Esse é o esquema do GPT. Então, o GPT, se vocês voltarem, o MBR, ele ocupa um setor, ou seja, 512 bytes. O GPT, ele ocupa 34 setores na sua instalação principal e mais 34 de backup no final do disco. Então, imagina, nós passamos de um setor para 34 para mexer com particionamento. Aqui, você tem então do 0 ao 33. Esse é o GPT. Aqui começa a primeira partição de disco. Normalmente, vai ter seu sistema operacional, suas coisas. E no final, mais 34 partições de disco que são o backup disso aqui de cima. Então, se você sofrer dano no seu GPT, você tem backup. É uma medida de proteção que no MBR você não tinha. A única medida que você tinha era gravar uma cópia do MBR, os 512 bytes. Esse GPT, então, ele tem uma primeira área que se chama de proteção, MBR. É um segundo setor. Aqui é um setor, né? Um segundo setor, que é o header, o cabeçalho, o GPT. E como você gastou dois setores, sobraram 32. Agora você tem 32 setores de controle de partições. Esses 32 setores de controle de partições te levam à possibilidade de você ter 128 partições de disco. Antes, você só poderia ter 4 pelo padrão original. Então, repetindo, 32 setores de controle. 128 partições, todas equivalentes às primárias do MBR. Então, você volta a trabalhar somente com partição primária. Acabou essa aula de estendida e tudo mais. No antigo padrão, inclusive, você só poderia ter, incluindo as lógicas, 64 partições. Se você fosse particionando o HD sem parar, digo, 63 partições. Se fosse particionando o HD sem parar, você podia chegar a 63. Porque a partição 0 era a designação do HD como um todo. E aí, você ia de 0 a 63 num total de 64 slots. O primeiro, 0, HD como um todo, 63 partições restantes. Esse conceito de proteção de MBR contra erro de sistemas também te dá a proteção perpétua. Funciona da seguinte forma. O GPT não mexe nessa área, que é o primeiro setor, aonde antigamente a gente encontrava o MBR. Então, isso quer dizer o seguinte. Se você pegar o HD que está com GPT, acidentalmente, colocar num PC antigo ou até mesmo num PC novo e mandar estabelecer um MBR, porque os sistemas operacionais modernos, mesmo em máquinas modernas, podem estabelecer MBR, se você quiser, ela vai estabelecer numa área neutra do GPT, que é o primeiro setor, aonde ele não mexe, ele deixa aquilo quieto. Então, você pode ter um MBR sendo escrito sem destruir o GPT. Ou vice-versa. Um GPT sendo escrito sem destruir o MBR. Isso é um pouco contraditório, porque você vai ter o chamado MBR híbrido. você tem MBR e GPT ao mesmo tempo. O problema desse tipo de implementação é que não existe um padrão para isso. Então, cada sistema operacional e às vezes até cada versão de sistema trata isso de uma forma diferente, não há padronização. Então, você pode vir a ter algum problema de boot ou alguma coisa assim em uma MBR híbrida. Apesar disso não ser muito comum, você pode vir a ter. Ah, e por que eu teria MBR híbrida? Porque alguns sistemas operacionais não tratam GPT, não manipulam GPT. Quer ver um exemplo do dia a dia, simples? O Windows de 32 bits. Ele não trata GPT. só MBR. Então, se você não tivesse um esquema desse daqui, você não conseguiria ter um Windows num HD desse. Mas você pode ter, por exemplo, o Dualboot com um Windows de 32 bits usando MBR e um Linux usando GPT. Um Mac OS usando GPT. E isso, então, é o MBR híbrido. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas em torno disso na parte prática. Primeiro, eu vou mostrar a criação de partições MBR com FDISC. Então, FDISC é um comando trivial do Linux e do Dock. Ele tinha FDISC, apesar de mais limitado, mas era uma questão na época de facilidade para o usuário não ficar fazendo pergunta. Você quer lógica ou primária? Isso no início da década de 90, sem internet, ninguém saberia responder uma pergunta dessa tão facilmente. Então, um comando bem comum das antigas. Vem do Ionix lá. Depois, a criação de partições GPT com GDISC e depois, gerenciamento de partições GPT com Gparted, que usa a Libparted, bem conhecida. de cara, adiantando, vamos falar de Linux. No Linux, só adiantando algum slide, mas é bom falar isso agora, o FDISC, que é o mais antigão, até hoje, ele não tem suporte a GPT. O FDISC tradicional do Ionix, que é o que a gente usa no Linux. existe um FDISC modificado, que é da Free Software Foundation, do projeto GNU. Esse usa GPT. Inclusive, por exemplo, no Debian, quando você instala o sistema, o pacote de utilitários básicos, que contém uma série de comandinhos lá dentro, isso é em todo o Linux, é o que é instalado. E esse pacote é o que contém o FDISC antigo. Então, por default, você tem o FDISC antigo. No Debian, o FDISC do Dev Software Foundation é o GNU FDISC. Então, se você instalar, você continua tendo o comando FDISC, é a mesma cara, a mesma coisa, mas esse suporta GPT. Agora, muitos particionadores em Linux utilizam a LibParted para fazer particionamento. A LibParted, ela tem total suporte a GPT. Então, todo mundo que usa a LibParted suporta GPT. Exemplo, o comando Parted, o Gparted e outros. O GDISC suporta plenamente. Vamos ver isso, então. Então, no primeiro caso, nós vamos ter um MBR trivial com FDISC. Vocês podem ver com o edito hexadecimal que esse disco está limpo, ele está todo zerado, não tem nada dentro dele. Absolutamente nada. E aqui vai ser feito um particionamento do SDB. Você veja que foi detectado partição no SDB. Por quê? Porque não tinha nada no início, mas no final tinha o backup. Já foi um dia. Vocês podem ver o tamanho do setor 512 bytes. É o tamanho de um setor sempre. A mínima quantidade de dados que você consegue tratar num disco é um setor. Inclusive, só uma pausa aqui. é comum nos ambientes de forense computacional, isso está ligado diretamente a esse assunto, você falar assim, ouvir pessoas falando assim. O comando DD, ele faz uma cópia bit a bit, não, isso é impossível. Você, uma controladora de disco, só consegue ler setor, só consegue gravar setor. Então, digamos que você tenha 10 bytes para gravar. Você vai gravar 10 bytes com um padding chegando a 512. Você só manipula setor. Não tem como você ler um byte do disco. Ah, mas só precisa de um byte. Tudo bem. Você vai ler um setor, isso vai ser carregado para a memória, na memória vai ser extraído o byte que você precisa e vai ser dado a você. Então, é isso que está escrito aqui. O tamanho de I.O. é 512 bytes. Um setor sempre de 512 em 512. Ou seja, a cópia é de setor a setor ou múltiplos de setores a múltiplos de setores. Sempre múltiplos de 512. O que houve aqui? Bom, vamos lá. Foi feito o particionamento, não mostrou ali, mas agora vocês podem ver que estão MBR. E se a gente buscar os bytes 510 e 511, ah, é problema do projetor. Esse projetor já me alertaram que está com defeitinho. O byte 510 está sendo mostrado ali, infelizmente, está com 55AA. 510 e 511. Começa em zero, então na verdade o MBR começa aqui que é o byte número 512. Na verdade é o 511 porque começa em zero. Aquela é a assinatura de MBR e o resto está zerado. Então foi estabelecido um MBR. Se a gente editar esse mesmo disco com G-disc, vocês vão ver que só há MBR. Porque foi feito particionamento no F-disc que só conhece MBR. Então não tem GPT e tem MBR. Então isso aí todo mundo conhece, com certeza, um particionamento trivial para estabelecer partições no esquema MBR MS2 e de alguma forma, mesmo que guiado pela instalação de algum sistema operacional, todo mundo um dia já fez isso. Vamos ver o G-disc agora atuando. O G-disc ele tem total suporte a GPT. Então no STB está limpo esse HD de novo, não tem nada, não tem GPT, não tem MBR, APM é o antigo esquema que era utilizado pela Apple, agora usa GPT. Setores de 512, sempre será assim. Identificação desse disco é essa. E você tem também a identificação de partições. Tem do disco inteiro e das partições. Quando criadas, depois da formatação, depois do file system, que é o file system que é identificado. E você pode ter até 128 entradas na tabela de partições. O primeiro setor é o 34, porque do 0 ao 33 é o GPT. Aqui, estão sendo estabelecidos, pane do projetor aí, mas estão sendo estabelecidos várias partições GPT a partir de agora. Foi feita uma primeira do tipo Linux de 10 GB, começou no setor 2048, esse é um padrão, e agora várias partições uma atrás da outra. Todas de 10 GB, E se a gente for dar uma olhada agora, ainda está criando, essa é a número 9, né? 10. Aí, temos 10 partições estabelecidas, e foi escrita uma nova partição GPT. Agora, você tem o MBR protegido, que é um padrão quando se tem GPT, porque GPT está presente. Então, esse HD está particionado, pronto para ser formatado, e instalado um sistema operacional nele. Vocês podem ver que tem um padrão EFI aqui, não é SU, esse U é do término aqui, da assinatura, um padrão EFI de particionamento. EFI é o padrão e o EFI é a aliança, né? Se for lá no FE, que é o 510, vocês vão ver o 55AA, que é o fim do MBR, nos dois últimos bytes, ou seja, 510, 511. Agora, nós vamos utilizar GPT, GPARTED. GPARTED, ele é um ambiente gráfico sobre a LIBPARTED, que pode fazer várias operações de disco. Então, aí mesmo foi mandado formatar uma partição. Outra agora, duas partições, a 9 e a 10, vão ser formatadas com a X4. foram criadas com o G-disco, poderia ser criado com o GPARTED também. Está criado, e agora vão ser feitas algumas operações. A partição número 10 está sendo empurrada um pouquinho para a direita. Então, ele pegou a 10 e empurrou para a direita, gerou um buraco entre a 9 e a 10. E agora, ele vai pegar a 9, aumentar o seu tamanho. Vejam que elas já estão formatadas. Então, você tem um file system lá dentro. Então, além de aumentar o tamanho da partição, você tem também que aumentar o file system. Todas as operações, para quem não conhece o GPARTED, ele é excelente para fazer esse tipo de operação. Você pega uma partição, joga para lá, aumenta essa, diminui aquela, traz essa daqui para cá. Então, você pode fazer vários movimentos em disco. Isso daí, inclusive, pode ser via comando dentro de um Linux, ou coisa assim, ou se você for no site do GPARTED, tem um live CD também, que dá boot. Então, você dá boot pelo live CD, e pode mexer à vontade no HD, empurrar um Windows para lá, botar um Linux aqui, criar espaço atrás. Então, é um programa excelente para mexer com esse tipo de coisa. De novo falando, ele roda sobre a Libs G-PARTED, e a Libs G-PARTED tem total suporte à GPT, como foi mostrado agora. Está terminando esse vídeo, ele está um pouco acelerado, ele não pega exatamente esse tempo aqui, e no final dessa operação, nós vamos ter então a partição 10 empurrada para frente e a 4 estendida, aumentada. Ali é o File System sendo redimensionado, já foi feito na partição 10, agora é a 9, desculpem pela demora, eu vou acelerar na próxima vez mais esse vídeo, mas já está acabando e as operações foram concluídas. Bom, essa é a manipulação então do GPT. como é o comportamento com sistemas operacionais? Eu já falei um pouco, mas o Mac OS ele suporta GPT desde que ele esteja num hardware que utilize UEFI. Isso é um tanto quanto óbvio, porque GPT faz parte do padrão UEFI e se nós não tivermos a UEFI que é a BIOS agora, se não tiver UEFI no lugar de BIOS, a BIOS não vai entender GPT, então não tem como usar Windows, somente as versões de 64 bits, por enquanto, suportam GPT, e tem que haver UEFI, isso é óbvio também. Agora, você pode usar MBR híbrido como alternativa para 32 bits e também para 64, porque na hora do particionamento você pode dizer que você não vai usar GPT, vai usar o esquema antigo, MBR, ou já pode estar trazendo um disco que já seja assim. Existem também loaders externos tipo Paragon que permitem implementar GPT no caso do Windows. No caso do GNU Linux, o Groob ele tem total suporte a GPT. Então, independente da versão, da quantidade de bits, etc., você vai ter o Linux funcionando com GPT. Bom, como eu já disse antes, o F-disc normal, o comum tradicional, ele não entende GPT. Os similares a ele, que são SF-disc, CF-disc, que muitos utilizam esse tipo de particionador, acham mais intuitivos e tudo mais, é... todos eles estão no pacote útil Linux, não tem suporte a GPT. Os baseados na Lib Parted suportam GPT. Então, Parted, G-Parted, o instalador do Debian é baseado no Parted, então, quando você está instalando o Debian, você já tem suporte a GPT. O GNU F-disc da Free Software Foundation também é baseado em Parted e tem suporte a GPT. E o G-disc, que na verdade quer dizer GPT-F-disc, que nós acabamos de ver no vídeo, também tem suporte a GPT e está disponível a partir do Debian Wizy, que é o Debian que vai ser lançado bem próximo. Então, você já pode usar GPT-F-disc nele. O G-f-disc é bem simples de trabalhar, bem intuitivo, tem ferramentas built-in de recuperação e etc. Bom, últimas considerações sobre GPT. É possível você converter GPT para MBR e MBR para GPT. No entanto, você vai ter que, no final, você vai ter uma intervenção humana. Geralmente, um caso disso, primeiro, ajustes a serem feitos, e segundo, nós vamos ter, por exemplo, partições lógicas. Quando você está trabalhando com partições lógicas e vai converter para GPT, você vai ter que dizer como essas partições vão ser enquadradas. Elas vão entrar antes do que antes era primário ou vem o primário primeiro. No início, eu falei, por exemplo, que via BIOS, via BIOS, você só consegue dar boot na máquina se estiver usando partição primária. Mas se você estiver utilizando um gestor de boot, exemplo, GRUB, você pode dar boot por uma partição lógica e nem precisa ter primária. Então, isso faz com que você possa ter a seguinte situação. Não é uma situação muito bonita, aliás, é bizarro isso, mas você pode ter três partições primárias, três lógicas e o boot, via gestor de boot, via GRUB, é dado pela lógica. Então, na hora de jogar isso para GPT, teoricamente, você vai tender a querer jogar essa lógica como sendo a primeira. Isso necessita de intervenção humana, porque é uma decisão sua. Pior, nós temos quatro partições GPT, vamos converter para MBR. Ela vai ser primária ou vai ser lógica? não sei, depende de quem está operando, então você também vai ter que dizer isso para o conversor. Então, a conversão não é 100% automática, requer decisões e ajustes, como pode ser o caso de um FS-TAB, por exemplo, pode ter que vir a ser ajustado. Há casos relatados de conversões que não deram certo, então nesse caso você teria que voltar o que era antes, a melhor forma é ter um backup daqueles setores, a MBR, do primeiro setor, faz com DD o backup, ah não, é GPT, então dos 34 primeiros setores.